Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o porquê que eu parei de operar B3 e o porquê que você também deveria. Eu separei aqui alguns tópicos pra falar pra vocês, beleza? Lembrando que eu já operei B3, na verdade esse nome B3 é até um pouco estranho pra mim, porque quando eu comecei a operar B3, o nome da bolsa brasileira não era B3, era BMF. Então até hoje na verdade eu falo BMF, né? Ah, na época que eu operava BMF. Ah, tu operas BMF, é tipo Bolsa do Brasil, que é Bolsa de Mercados e Futuros, que é o antigo nome da Bolsa de Valores. Depois eles mudaram o nome pra Brasil Bolsa Balcão, que é B³ ou B3, como a gente conhece hoje, beleza? Então vamos lá fazer um conteúdo direto ao ponto, tá? Primeiro motivo é que, cara, você operando B3, você perde dinheiro até sem operar. Como assim? Só de você deixar o seu dinheiro parado em real, você já tá perdendo dinheiro, obviamente pelo motivo de que a gente tem uma desvalorização muito grande do nosso real brasileiro. E só pra vocês terem uma ideia, cara, eu vou pegar aqui o gráfico do dólar BRL, né? Tipo, hoje o dólar, no dia que eu gravo esse vídeo aqui, tá 5.62, daqui a pouquinho tá 6, enfim. E a tendência, como você olha aqui no histórico, é só subir, 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 né? E um detalhe que eu queria mostrar isso aqui pra vocês é que, quando eu falo que eu parei de operar B3, foi por conta de todos esses motivos. E esse motivo da desvalorização do real, eu já tinha enxergado isso anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, lá em 2018, quando eu ainda operava BMF, aqui ó, 2018, a gente tá falando, rapaziada, de um dólar valendo 3 reais, 3 e 10, 3 e 20. E na época eu já achava muito, muito, muito caro. Só que eu parei pra fazer algumas análises na época, que foram análises que eu fiz na época, mas que eu só tomei atitudes anos depois, né? Eu parei de operar BMF já faz 2 anos. Então, tipo assim, eu parei de operar BMF, o dólar já tava 5 e, na verdade, foi uma decisão atrasada que eu tomei, porque todos os motivos que eu vou te explicar nessa aula de hoje, eu já sabia há muito tempo atrás, né? Inclusive, lá em 2018, eu olhando o histórico do dólar, que, pô, se eu for pegar ali, ó, o dólar de 2002 até, sei lá, 2011 aqui, mais ou menos, antes teve até uma subidinha, mas enfim, ó, 2002 até 2011, o dólar até que caiu bastante, cara. A gente teve um dólar caindo bastante, bastante, bastante. E depois foi só a ladeira abaixo, né? Ou melhor, a ladeira pra cima, porque só subiu, subiu, subiu. Eu cheguei a operar na BMF dólar a 3 reais e já achava muito caro. Então, esse é o primeiro motivo, cara. O dólar, ele, o real, ele tende a se desvalorizar, né? E uma coisa, até que eu gostaria de deixar claro, não é que o dólar se valoriza. O que, na verdade, acontece é que o nosso real se desvaloriza, né? E aí, outra coisa que eu posso falar sobre esse tópico é o seguinte. Se você dolarizar o seu capital, só pra você ter uma ideia, se você apenas dolarizar o seu capital, você nem faz trade, nem compra ação, não faz nada. Só pega o dinheiro que tá na tua conta em reais e coloca em dólar. Dolariza o patrimônio. Só de você fazer isso, você já está vencendo 90% dos investimentos brasileiros. Isso porque, quando eu ganho dinheiro dentro do Brasil, no mercado financeiro, eu tenho a falsa sensação de estar ganhando. Por exemplo, se eu estou 10% positivo, 5% positivo, numericamente eu ganhei dinheiro. Por exemplo, botei mil e aí eu fiz 10%, um exemplo. Ou seja, no final do mês eu tenho mil e cem, certo? Numericamente, o meu patrimônio cresceu ou diminuiu? Cresceu. Então, numericamente, eu tenho a falsa sensação que eu ganhei dinheiro. Só que isso aplicado ao médio e longo prazo, com a desvalorização do real, principalmente perante ao dólar, fora outros fatores, juros, inflação, etc, etc, quando eu vou aplicar isso ao médio e longo prazo, na verdade, eu estou perdendo dinheiro. Então, a gente tem que levar isso daqui em consideração. E se o teu queixo não cai, quando você olha um gráfico desse daqui, esse daqui é um gráfico onde faz a comparação atualizada, 2024, das moedas que mais se desvalorizaram. Galera, do mundo inteiro, o nosso real brasileiro foi a quinta moeda que mais se desvalorizou. A gente conseguiu perder para a Argentina, cara, para o peso argentino. Se você olha isso daqui e não fica de queixo caída, é porque você não entendeu o impacto disso daqui. Porque se você olha isso daqui e verdadeiramente, genuinamente, naturalmente, entende o impacto que é isso aqui, o quão boçal, colossal é isso daqui, você, com toda certeza absoluta do mundo, já teria dolarizado o teu patrimônio, assim como eu fiz. Atrasado? Atrasado. Mas fiz. Eu fiz dois anos atrás, eu comecei a tirar todo o meu dinheiro do Brasil, a dolarizar o meu patrimônio, parei de operar B3, vim para o Forex, eu vou falar do Forex nesse vídeo aqui. Enfim, e eu já considero dois anos, isso eu fiz dois anos atrás, eu já considero atrasado. Imagina você que em pleno 2024 o teu dinheiro ainda está em real. Eu, sinceramente, cara, tenho pena de você se você deixa o seu dinheiro em real. Ah, Pedro, mas eu moro no Brasil, eu ganho em real. Isso não é desculpa, porque você pode pegar os seus ganhos em reais e transformar usando, por exemplo, uma corretora, eu não vou fazer propaganda de corretora, mas se você der um Google aí, você acha várias. Sei lá, eu vou até dar um exemplo, sei lá, Avenui. Você consegue fazer um Pix para Avenui e transformar esse patrimônio em dólar. Lá você tem um cartão e você consegue gastar, pagar conta, tudo em dólar. Isso morando no Brasil. Então, isso não é desculpa, tá? Você pode até não ter o conhecimento, mas isso você consegue rapidinho, dando um Google. Show de bola. Então, só por esse motivo aqui, cara, você já deveria parar de operar B3, beleza? Mas tem outros, muitos outros motivos e até motivos um pouco mais sérios, digamos assim, como, por exemplo, esse segundo tópico que eu quero falar, que é BMF, ou B3, o novo nome. A B3, ela sofre muita manipulação, seja manipulação direta ou indireta. O que é isso? Manipulação direta é golpe mesmo, golpe financeiro, como, por exemplo, foi o caso da Americanas, que já já vou falar sobre isso. Ou indireta, manipulação indireta, é que a gente é muito refém de acontecimentos políticos, sociais, naturais. Então, por exemplo, o Lula falou que, sei lá, vai aumentar imposto, a Bolsa cai. O Lula falou que vai fazer não sei quantas escolas, a Bolsa sobe. E quando eu falo cai ou sobe, eu estou falando de disparadas. Você que aí opera a B3, você sabe, basta um discurso de um ministro, de um presidente, de um prefeito, de alguma coisa, é pouca coisa que a Bolsa já é impactada muito gravemente. Então, você que depende, você principalmente que faz day trade ou até swing trade, porém, de poucos dias, você com certeza é impactado negativamente com isso. Fora as manipulações de HFT, porque o mercado não tem liquidez. Só para vocês terem uma ideia, rapaziada, só para vocês terem uma ideia. Quanto movimenta a Bolsa do Brasil? Só para vocês terem uma ideia. Hoje, a Bolsa do Brasil, quanto a Bolsa movimenta por dia? 15 bilhões de reais. Olha isso aqui, só para vocês terem uma ideia. 15 bilhões de reais por dia. Quanto movimenta o Forex? Olha a diferença. Por dia, tá? Diariamente. A gente está falando, rapaziada, de 6 trilhões de dólares. Não é nem... Vocês conseguem entender? Eu até bulgo na hora de explicar. Porque aqui a gente está falando de 15 bilhões de reais. Não é nem dólares. É de reais. Aqui a gente está falando de 6 tri... Não é bi. É trilhões de dólares. Não é de reais. Ou seja, é um gap. Não tem nem como comparar, cara. É a mesma coisa de eu comparar, sei lá, um humano com uma formiga. Entendeu? Em relação a tamanho de mercado, a tamanho de você visualmente olhar esse número aqui e ver que a B3 é uma formiga perante ao mercado de Forex, que é o maior mercado do mundo, que movimenta 6 trilhões por dia. E aí, o que que isso... Quais são as consequências disso? A consequência disso é que é muito fácil fazer pump and dump, é muito fácil você ser estopado por HFT. Eu não vou entrar aqui nesse assunto de HFT. Muito brasileiro, muito trader brasileiro nem sabe o que é HFT. Pensa que é esses robôzinhos aí que ficam te vendendo. Ah, compra aqui meu robôzinho HFT. Robô HFT de verdade nem é vendido. Ele é simplesmente operado apenas por instituições grandes financeiras. Banco do Brasil, Santander, etc. Que são robôs que vão ali ler a liquidez do mercado, ver onde que os peixinhos estão posicionando o stop, vão lá, consomem o stop para depois direcionar o mercado. Ou seja, manipulação. Ou seja, a moral da história é muito mais difícil você ganhar dinheiro na B3 comparado com o Forex. Por quê? Porque aqui a manipulação rola à solta. Aliás, a gente está falando de Brasil. Quando eu falo aqui do caso da Americanas, cara, para para ver aqui, rapaziada. Eu separei para vocês, olha aqui o gráfico do papel da Americanas. Desde quando começou lá, na verdade, de 2020 até hoje, cara, simplesmente a empresa quebrou. Aí você pode falar, ah, Pedro, mas eu faço day trade, eu opero é mini índice, eu opero é mini dólar. Isso daí, eu não opero papel, eu não opero americano, eu não estava comprado na americana. Isso daí não impacta. O cara que usa esse tipo de argumento, dá para ver o quão amador ele é, o quão cabaço ele é, ele nem entende o que ele está falando. Porque se você, por exemplo, opera mini índice, e você está falando que, sei lá, foda-se a Americanas porque você não comprou esse papel, mas você está lá operando mini índice, impacta sim. Porque o índice é nada mais nada menos do que a junção de todas as ações dentro da Bolsa. A pontuação do índice Bovespa é simplesmente eu juntar todas as ações e dar um nome para esse papel de todas as ações somadas que eu dou esse nome, que no caso é Bovespa. Entendeu? Enfim, isso é um assunto bem mais complexo. Eu estou tentando fazer esse vídeo aqui com um linguajar bem simples, sem nada complexo. Vamos lá. Outra coisa, limitação de horário. Você operando o B3, você só pode operar das 10 horas às 16. Aí é outra coisa que os cabaços vão falar assim, olha lá, o Pedro sabe nem o que está falando. Botou das 10 às 16, mas a Bolsa abre 9 e fecha 17, ou 18. Mas eu estou falando de horário operacional. Eu vou pegar aqui, inclusive, dentro do site da própria B3, você consegue ver os horários de negociações. Você vê que a Bolsa realmente abre 9, 9 e meia, tá? Mas o horário de negociação do mercado à vista, que são os papéis, é 10 horas. Você consegue até operar a mini índice, por exemplo, a partir da abertura oficial da Bolsa, que é 9, 9 e meia. Só que a liquidez que você encontra para operar o mini índice e mini dólar, ela só vem depois que o mercado à vista abre. Ou seja, por isso que eu estou falando que é de 10 horas até 16 horas. Porque, na verdade, 17 já é o fim. Se você opera B3, você sabe que a liquidez, o volume do mercado, fica horrível depois das 16. Na verdade, 16 já fica ruim. Moral da história, você tem uma limitação de horário muito grande em você operar B3. Seja mini índice, mini dólar ou ações, beleza? Outra coisa, dependência do capital estrangeiro. Um exemplo, ah, é feriado nos Estados Unidos. Aí a Bolsa fica sem liquidez e sem volume. Fica lá a Bolsa morta, andando de lado, andando de lado. Você não tem oportunidade de trade, você não consegue fazer nada, tá? E não só isso. Eu separei aqui para vocês, para vocês terem uma ideia, tá? Do... Cadê, cadê, cadê? Olha aqui. Aqui é um gráfico, deixa eu abrir esse gráfico maior. Aqui é um gráfico de movimentação dos investidores estrangeiros para cada ano. Você vê, cara, que de 2021 até hoje, 2024, esse número, ele ficou negativo. Ele ficou negativo. E por que que isso acontece? Porque os investimentos estrangeiros, os investidores estrangeiros, eles não são bulls. Eles só colocam o dinheiro no Brasil quando o Brasil tem um cenário financeiro, um cenário de crescimento financeiro bom, saudável. Imagina o que que um cara, investidor americano, por exemplo, sério, o cara que, sei lá, tem um bi de patrimônio, o cara que tem muita grana, muita grana. Olha, você acha que ele vai querer investir num país cujo o presidente é um ex-presidiário? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor político, falando que eu sou a favor, contra Lula ou Bolsonaro. Inclusive, já fique bem claro, não sou a favor de nenhum dos dois. Mas, obviamente, a resposta para isso é não. Ele não vai querer investir num país que o presidente, que é a figura mais importante política, é um ex-presidiário. É claro que esse não é apenas o único motivo, mas é o motivo principal. E o que que acontece? A movimentação dos investidores, não só a movimentação. Quando você vai ver esse gráfico detalhado, está vendo aqui a azulzinha, compras, vendas, e o amarelinho aqui é o saldo, ou seja, o A mais C menos B. Ou seja, é a gente pegar não só a movimentação, mas o saldo de capital estrangeiro dentro da Bolsa hoje. Ele está negativo, ele está aqui mais ou menos entre menos 10 e menos 30, comparado ao período que começou aqui, que seria 2016, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem menos dinheiro hoje. Eu poderia dizer, isso não é uma afirmação literal, mas eu poderia dizer que hoje a gente não tem capital estrangeiro dentro da Bolsa, sendo que eu sempre opero dentro da Bolsa brasileira em 2017. Então, em 2017 ali, a gente estava com o mini índice valendo, se não me falha a memória, cara, eu cheguei a operar mini índice valendo 60 mil pontos, hoje está 120 mil, está ligado? 60 mil, 70 mil, e a gente ia tendo esse aumento baseado no capital estrangeiro entrando. Porque chegou um momento em que o capital estrangeiro era boa parte do dinheiro que tinha na Bolsa brasileira, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem uma dependência muito grande do capital estrangeiro, mas o que eu quero dar aqui a moral da história para vocês é que a gente tem pouco volume, tá? O pouco volume, pouco a liquidez, e o que é que isso acontece? O que é que isso traz de problema? Traz pouca oportunidade de trade. Então, para a gente que é trader, é muito ruim isso, tá? Outra coisa, horrível para operar capital pequeno por conta da alavancagem. Até coloquei aqui, alavancagem de B3 versus Forex, tá? Imagina que você tem, sei lá, mil reais para operar na B3. Cara, e você vai operar mini índice, tá? O mínimo que você pode operar é um mini contrato de índice. É o mínimo. Já no Forex, por exemplo, aqui, eu vou entrar aqui na minha, na plataforma que eu uso para operar Forex, tá? Aqui no Forex, ó, eu consigo entrar com uma alavancagem muito menor, começando por 0,01 de lote. Ou seja, se eu tenho um capital pequeno, eu consigo operar esse capital pequeno sendo saudável. Diferente de B3. Porque B3, se eu tenho apenas mil reais, e mesmo que eu opere o lote mínimo, eu ainda estou usando praticamente a minha margem inteira em um trade. Porque qualquer flutuação, eu vou perder uma porcentagem, perder ou ganhar uma porcentagem muito grande em relação ao dinheiro que eu tenho, que nesse exemplo aqui é mil reais. Não sei se deu para entender, mas eu acho que sim. Já no Forex, não. No Forex, eu consigo, além de botar um lote 0,01, que já fica bem pequenininho a minha operação, ou seja, eu consigo operar pequeno capital de forma saudável, o que é bom. Além disso, ainda tem a alavancagem do próprio Forex. Tem as contas centes, por exemplo, eu posso fazer uma conta cente e operar ainda a conta, um lote micro. Ou seja, se eu tiver 100 reais, ou seja, 20 dólares, eu consigo fazer trades saudáveis, financeiramente falando. Ou seja, se eu ganhar ou perder aquele trade, vai impactar pouca porcentagem do meu capital. Apesar de que eu acho que se você tem pouco capital e quer fazer trade, você tem mais é que arriscar. Porque, cara, eu não vou iludir aqui vocês falando que dá para começar sim a ser um trader profissional com 100 reais. Para, mano. Não tem como, tá ligado? Você viver de trade com 100 reais, você viver de trade com mil, com 10 mil reais, você viver de trade, pagar suas contas, ter uma qualidade de vida com esse dinheiro é muito pouco. Enfim, vocês entenderam. E aí, por último, cara, inclusive, essa plataforma aqui, ela se chama C-Trader. A corretora que eu estou usando é a X4Tuit. Eu vou até deixar o link dessa corretora, de repente, se você quer entrar no mundo do Forex. É uma corretora muito simples, dá para depositar e sacar via Pix, tá? E tem essa plataforma que é a C-Trader, que para mim, cara, é muito melhor do que o MetaTrader, porque o MetaTrader é boa a MetaTrader, é boa, só que ainda é muito desatualizado em quesito de layout, de ferramenta. Às vezes o aplicativo do celular do MetaTrader buga muito. Enfim, quem usa a MetaTrader está ligado. Eu mesmo uso o MetaTrader hoje em dia só para os meus robôs, que isso aí é assunto para outro vídeo. Mas a operação manual, eu uso a C-Trader e a C-Trader tem aplicativo para celular também. Então, enfim, se você quiser fazer conta dessa corretora, o link vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. E aí, por último, cara, são as mesas proprietárias. Mesa proprietária, eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando só disso, tá? Só para ficar claro, eu não recomendo mesa proprietária. Eu não posso recomendar uma mesa proprietária. É que nem corretora. Ah, a que eu uso é essa daqui, mas eu não vou recomendar. Só que mesa proprietária ainda é mais sério, porque, cara, no final das contas, essa parada de mesa proprietária, a conta não fecha. Apesar de que eu acho que vale o risco. Enfim, é um assunto para outro vídeo, eu vou fazer isso depois. Mas, por exemplo, se você para de operar B3 e vai para o Forex, você consegue ter acesso às mesas proprietárias mais famosas do mundo, que tem um ótimo review e que é muito barato, ou seja, você consegue operar muito dinheiro com pouca burocracia. Eu deixei aberto, por exemplo, aqui essa mesa, que é a mais famosa, FTMO. Eu não uso, nunca usei, eu só estou mostrando aqui para vocês para dar um exemplo. Cara, hoje, para você comprar uma conta de 10 mil dólares, você paga apenas 89 euros. Isso vai dar, sei lá, 500 a 600 reais. Ou seja, você paga 500 reais, vamos arredondar, 500 reais para fazer um teste de 8 dias, porque é duas etapas de 4 dias cada um, então, totalizando 8 dias, você faz um teste de no mínimo 8 dias, paga 500 reais, se você passar, você opera uma conta de 10 mil dólares. Isso daqui é uma coisa que não existe no mercado de B3. Então, videozinho rápido para explicar o porquê que eu parei de operar B3 e o porquê você também deveria parar. Tchau. Tchau.